Estamos com o Thiago Huck, nosso campeão brasileiro de supino. E agora ele vai para mais uma competição no Uruguai. Thiago, nos conte quais são as suas expectativas para esse evento. Bom dia, meus amigos do Estúdio Max. Uma satisfação estar concedendo essa entrevista. Fico muito feliz sempre que eu sou procurado para poder falar sobre o esporte, sobre qualidade de vida e bem-estar. Para mim é muito motivante falar sobre isso. Sobre o esporte, eu estou indo terça-feira agora, dia 17, para Piriápolis, no Uruguai, vou descer em Montevidéu, para poder representar o Brasil e a região norte todinha, Rondônia e Rolim de Moura, no Campeonato Sul-Americano de Supino, que vem acontecer lá no Uruguai, de dia 17 a 22 de setembro. A minha competição é dia 20 apenas, mas eu vou viajar dia 17 para poder me preparar. São mais de 24 horas de viagem ao todo, entre avião, entre ônibus, entre mais ônibus lá no Uruguai, para poder chegar no distrito onde eu vou competir. Então são vários detalhes, são várias burocracias até chegar onde a gente tem que chegar. A gente está buscando chegar. Então a expectativa é muito boa. De início, a minha expectativa é ir. Sobre ser campeão, sou sincero que é difícil. É claro que a gente busca sempre o melhor resultado, mas eu fui campeão brasileiro agora e para competir, esse sul-americano, tem vários atletas que já são experientes, que já estão lá competindo há tempos. Então, uma meta minha particular é o terceiro lugar. Terceiro lugar porque tem seis atletas na minha chave, na minha categoria tem seis atletas, e dos seis atletas eu estou em quarto, assim, entre ranking de melhores marcas. Então se for olhar, eu sou o quarto melhor. Então eu não estaria no pódio hoje. Então a minha meta particular é me superar e superar os meus adversários, superar a barra e ficar pelo menos no pódio, representar bem o Estado, o Brasil e trazer uma medalha pelo menos de bronze para o Brasil. Tiago, fala um pouquinho também sobre a sua preparação e o seu desenvolvimento para essa competição. Cara, eu cheguei de Itu em maio, que eu fui competir brasileiro. Aí de Itu para cá foi muito bom. Maio, abril, maio, perdão, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram quatro meses de preparação intenso, sempre treinando, sempre preparando. O movimento é um, porém a preparação é do corpo todo, corpo todo e da mente também. Esses tempos me entrevistaram e fizeram uma pergunta muito interessante para mim. Sempre que as pessoas perguntam, perguntam sobre preparação, muito interessante sim, mas perguntaram, Tiago, como que você se prepara mentalmente para isso? Para mim foi muito importante, porque é a parte mais difícil. Se você não tiver pessoas com você te apoiando, conversando com você diariamente, você faz besteira. Você treina errado, na hora você faz besteira. Tem que ter um apoio, tem que ter pessoas com você incentivando e você sempre focado no seu objetivo. Porque é um trabalho de você se superar, como eu disse, e superar também as outras pessoas. Porque, é claro que tem adversários, tem as pessoas para competir com você, mas você pensar bem é você contra você ali, porque você está levantando peso, então você tem que se superar para poder pegar uma carga maior do que você vem pegando. E quando eu comecei a me preparar, a minha marca lá em Itu foi 168 quilos, que eu fui campeão. E a minha expectativa para esse campeonato é pegar 175,5. Então eu quero evoluir 7,5 quilos, 5, 6, 7, 7 quilos e meio até lá. E se eu fizer essa marca, eu tenho quase certeza, se Deus quiser, que eu estarei no pódio. É uma marca difícil, é uma marca pesada, para mim, para 4 meses. Eu acho uma boa evolução, particularmente pela minha experiência no esporte, eu acho uma boa evolução dentro de 4 meses apenas. E eu vou buscar fazer essa marca lá.